Oi meninas, tudo bem? Eu estive indo ao shopping e comprei mais alguns presentinhos para as crianças e para a minha família. Para quem não viu aqui no canal ainda, eu já postei um vídeo mostrando que eu comprei para o Natan e para o Enzo. Eu acabei comprando mais alguma coisinha para eles, então eu vou mostrar para vocês hoje, junto com o presente do meu afilhado. Eu também comentei que o presente da Alice é meu marido, que tinha que escolher sozinho, sem a minha opinião. Bom, ele já comprou, gente, mas ele não deixa eu abrir para ver, vocês acreditam? Ele não deixa eu ver. Então eu só vou mostrar para vocês depois do Natal, aí eu junto tudo que ela ganhar e faço um vídeo só falando dos presentinhos da Alice. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para os meninos. Bom. Ai, é tanta coisa. Eu já tinha comentado no outro vídeo do presente para o Natan e para o Enzo, que faltava comprar a nave que o Natan queria, né? Para fechar três brinquedos para cada um. O Enzo já ganhou três e o Natan tinha ganhado dois e faltava a nave. Bom, só que eu também não comentei no vídeo que o Natan não é filho do meu marido. O Natan é filho de um outro relacionamento que eu tive e o pai dele queria dar a nave. Então o pai dele pediu para mim escolher, comprar e depois ele me dava o dinheiro, né? Enfim, para pagar o presente do Natan. Então, na verdade, quem vai dar essa nave é o pai dele, né? O pai do Natan. Eu só simplesmente fui lá comprar o modelo que o Natan queria. Então, o Natan não tinha escolhido um modelo em si, mas ele queria uma nave. Então eu escolhi este aqui, da marca Fission Price, da linha Imaginex. Bom, é uma estação espacial, né? E aqui está a nave e eu sei que ela faz barulhinhos. Barulhinhos. Vamos ver. Ó. Faz vários barulhinhos. Enfim, daí vem o bonequinho, né? Que eu acho que é para ser o astronauta. A nave, ela sai daqui da estação espacial. Vem algumas coisinhas lá atrás também, que não vai ter como eu mostrar tudo para vocês. Mas ela é assim. E ela saiu em torno de 200 reais. Acho que foi um pouquinho mais de 200, 210, se eu não me engano, tá? Então esse aqui é o pai do Natan que vai dar para ele. Aí eu comprei para o Natan este Mc Steel. Ele acrescentou recentemente esse brinquedo na lista de presentes dele. Na verdade, ele pediu para minha irmã esse presente aqui, né? Mas como eu acabei indo, fui para comprar a nave do pai do Natan dar para ele, eu achei e resolvi comprar. Porque eu achei que nunca ia encontrar esse modelo. Ele queria exatamente este modelo. Então eu acabei comprando. Tenho que avisar a minha irmã que ela não precisa mais comprar, porque eu acabei comprando, tá? Então é o Mc Steel. O Natan ia dizer que era o Mc Steel da furadeira por causa disso aqui. É um boneco. Ele tem essa coisa aqui, que aperta um botãozinho e gira. Então o Natan vai ganhar mais esse aqui. E eu paguei 79,90 em promoção, tá? Bom, então para o Natan ficar com 4 brinquedos e o Enzo com 3, para ser uma mãe justa, eu comprei mais um presente para o Enzo. Bom, é uma nave também. Essa aqui foi o meu marido que escolheu. O Enzo tem alguns bonequinhos dessa coleção, assim, Guardiões da Galáxia. Que para quem não viu é um filme. Então o Enzo tem os bonequinhos dos Guardiões da Galáxia. E meu marido achou interessante que ele ganhasse a nave também, até para não ter ciúmes do Natan, para botar os bonequinhos dele aqui dentro. Porque a nave abre, né? Então é uma nave de plástico, ela está desmontada aqui dentro, as asas estão desmontadas, é só montar. E vem os bonequinhos também para botar dentro dela. Então o Enzo provavelmente vai adorar isso aqui, porque ele gosta de miniaturas, como eu já comentei. E esse aqui foi 70 reais. Então para os meus filhos, chega, né gente? Chega de brinquedo. Bom, aí o último brinquedo que eu comprei foi esse aqui para o meu afilhado, o Matheus. Que está numa fase de Legos. Então ele não foi específico em dizer qual Lego que ele queria, enfim. Mas eu encontrei essa marca aqui, que é Quero, Quero, uma coisa assim. É uma marca imitação de Lego, né? E que tem um preço muito mais em conta. Essa aqui com 174 peças, eu paguei 80 reais. Se fosse da marca Lego, eu pagaria entre 130 e 150. É um brinquedinho bem caro. Mas ela é assim, é tipo um posto de gasolina, que vem o carrinho, um zumbi, é uma coisa bem diferente. E eu sei que ele já tem algumas coisas, acho que de cidade, então é de uma coleção de montar cidade. Eu acho que ele vai gostar desse aqui. E até porque tem bastante peças. E ele faz barulhinho também, gente. Tem uma peça aqui que toca musiquinha, ó, que está aqui nas instruções. Deve ser musiquinha tipo de posto. Então acho que vai ser muito legal esse brinquedo, acho que ele vai adorar. Então esse aqui foi o presente para o meu afilhado. Bom, é isso, meninas. Vou fazer um outro vídeo mostrando os mimos que eu comprei para a minha família. São só lembrancinhas, porque eu investi somente nos presentes das crianças, como vocês viram. Enfim, porque eles são as criaturinhas mais importantes da minha vida. Então a minha família vai ter que se contentar com lembrancinhas. Mas eu escolhi tudo de coração. Eu vou mostrar num outro vídeo para vocês, para não ficar tudo misturado. Então aguardem. Super beijo, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.